Olha só, notícia triste, né? Pra Valadares e pra nossa região aqui, né? Quem é que não conhece José Luca, né? Morreu na tarde desse domingo o doutor José Luca, de 94 anos, um dos fundadores do hospital São Lucas, de governador Valadares, né? Não há informações sobre a causa da morte, né? Além de médico, o doutor José Luca foi o segundo presidente da Fundação Percival Farqua, mantenedora da Univale. O doutor José Luca também foi liderança agropecuária fundamental para o crescimento da bacia leiteira na região. O Sistema Leste de Comunicação lamenta a perda do doutor José Luca e deseja consolo a todos os familiares, né? A gente sai em intervalo aqui sem o áudio, em homenagem póstuma a doutor José Luca e todos os familiares e colaboradores da família São Lucas. E aí